Faz que a vida vai ser Onde você for Só pra te dar meu amor Fica bem, ó Onde você for Só pra te dar meu amor E agora a gente vai cantar uma música de uma dona que a gente gosta muito E essa dona fala mais ou menos assim, ó Vai! Tá legal pra caralho, né? Tá legal pra caralho A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL